Abra logo, vamos tirar esse cavalo daí. Ele já tá saindo. Vamos trazer a menina pra perto do cavalo. Preciso bater uma foto. Tem certeza que pode ficar com esse cavalo aqui? Tenho. Mas eu preciso falar com os seus pais primeiro. Eles não estão. Vamos bater essa foto de uma vez. É meu. Fui criado com pôneis, como esse aqui. Eu gosto muito de cavalos. Eu gosto de uns dentinhos para o papai. Cinco anos. Vem, pode trazer ele pra dentro de casa. Papai deixou ele ficar na cozinha. Tchau. Ah, 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 ah...